Oi gente, infelizmente em uma das séries mais conhecidas da internet, das redes sociais, da televisão a família Soprano está um pouco triste esse fim de semana o ator que deu vida ao personagem Paulinho Gutierre, o ator Tony Sirico, infelizmente nos deixou a morte foi divulgada pelo seu irmão Robert nas redes sociais é com grande tristeza, mas também com incríveis orgulho, amor e muitas memórias carinhosas que a família Genaro Anthony, Tony Sirico, deseja informar a todos vocês que sua morte aconteceu nesse 8 de julho, foi informado nas redes sociais antes da série da HBO, Sirico já tinha ficado conhecido por outro personagem, Tony Stark em Os Bons Companheiros Filme de 1990 depois ele trabalhou em Hollywood e fez muitos outros filmes Tiros da Broadway, Poderosa Afrodite, entre outros filmes memoráveis grandes atores participaram, trabalharam com ele e o elenco de Família Soprano foi às redes sociais e claro, também lamentou ainda é possível curtir Família Soprano na HBO ou em outros canais e claro, você que é fã dessa série, pode mandar sua homenagem, mensagem para o social um beijão, tchau, tchau